O que quero fazer neste vídeo é resolver algumas inequações bastante simples. Acho que o que realmente importa aqui é preparar-vos para uma notação usada em inequações. Vamos começar com um problema. Temos x menos 5 menor do que 35. Vamos ver se conseguimos descobrir todos os x que preenchem as condições desta inequação. Esta é uma das características das inequações. Numa equação temos normalmente uma só solução, ou pelo menos é o que tem acontecido nos problemas que resolvemos até agora. Daqui para a frente vamos encontrar equações com mais do que uma solução. Nas inequações, tipicamente, há um conjunto de valores de x que podem preencher os requisitos dessa inequação. Portanto, que x podemos ter sabendo que quando lhe subtraímos 5, o seu valor é menor do que 35? Vamos pensar um bocadinho nisto. 0 menos 5 é inferior a 35. Menos 100 menos 5 é inferior a 35. 5 menos 5 é inferior a 35. Portanto, existe claramente uma possibilidade enorme de x que satisfazem a condição. Mas o que queremos fazer é chegar a uma solução que encontre todos os possíveis x. A forma como fazemos isto é basicamente a mesma como resolvemos qualquer equação. Vamos começar por isolar os termos com x. Queremos livrar-nos do menos 5. E podemos fazer isso ao acrescentar 5 ao segundo termo da inequação. Assim, vou tirar o menos 5 ao lado esquerdo e adicionar 5 ao lado direito. Isso não mudará aí na equação. Não mudará o sinal de menor. Se algo for menor do que algo, algo mais 5 vai continuar a ser menor que algo mais 5. Agora, do lado esquerdo. Temos só um x. O menos 5 desapareceu do primeiro termo. x é menor do que 35 mais 5, que dá 40. E esta é a nossa solução. Para visualizar o conjunto de todos os números que são solução da equação, vou desenhar-vos uma reta numérica. Vou desenhá-la aqui. E agora vou pôr aqui o 40. Aqui o 40, aqui o 41, 42. E, de seguida, podemos acrescentar os menores do que 40. O 39, o 38. E podíamos continuar. Aliás, podíamos continuar em ambas as direções, tanto quanto quiséssemos. Qualquer x que seja menor do que 40 estará de acordo com as condições. Logo, não pode ser um número igual a 40. Porque se x for igual a 40, 40 menos 5 dá 35. Não é menor do que 35. Portanto, x tem de ser menor do que 40. Para mostrarmos isto numa reta numérica, vamos fazer um círculo por cima do 40, para mostrar que não vamos incluir o 40. De seguida, podemos sombrear todos os números abaixo de 40. Portanto, tudo o que esteja exatamente abaixo de 40 está incluído no nosso conjunto de soluções. Então, tudo o que sombreia e amarelo está incluído no nosso conjunto de soluções. Neste sentido, por exemplo, 39, 39.99, 39.9999 e assim por diante, que é, na prática, uma forma de podermos chegar muito perto do número 40. Estão no nosso conjunto de soluções, mas não o 40. É por isso que colocámos um círculo aberto em cima do 40. Vamos resolver outro problema. Vamos fazê-lo de outra cor. Digamos que temos x, é melhor passarmos para este canto superior direito. Temos x mais 15, é maior ou igual a menos 60. Observem que agora o sinal é maior ou igual. Vamos então resolver este problema da mesma forma que resolvemos o anterior. Mas para tirarmos o 15 do primeiro termo, vamos subtrair 15 ao segundo termo. Portanto, se retirarmos o 15 do primeiro termo, temos que subtrair no segundo. Tiramos este 15 e colocamos o menos 15 ali. De seguida, o lado esquerdo torna-se apenas x. x é maior ou igual a menos 60 menos 15, que dá menos 75. Se algo for maior ou igual a algo, se subtrair 15 de ambos os lados, o sinal de maior ou igual ainda se aplica. Portanto, a nossa solução é x maior ou igual a menos 75. Vamos então representar a solução na reta numérica. Vou desenhá-la aqui. Vamos colocar aqui o menos 75, menos 74, menos 73. E aqui o menos 76 e assim por diante. Podia continuar a escrever os outros se quisesse. Então, o x tem de ser maior ou igual a menos 75. Portanto, x pode ser igual a menos 75. Assim, podemos colocar um círculo a cheio porque temos um sinal de maior ou igual. Vejam que não estamos a deixá-lo vazio, como no exercício anterior. Estamos a preenchê-lo porque x é igual a menos 75 ou maior que menos 75. Portanto, maior ou igual. Vamos sombrear tudo o que esteja acima do menos 75 também. Então, a laranja está o conjunto de solução. Claro que podíamos ter continuado a acrescentar números para a direita. x pode ser um milhão, mil milhões, pode ser um número muito extenso. Pode ser um número arbitrariamente grande, desde que seja maior ou igual a menos 75. Vamos fazer mais uns. Vamos fazer x menos 2, menor ou igual a 1. Mais uma vez, queremos começar por isolar o x do lado esquerdo. Vamos livrar-nos do menos 2, somando 2 ao segundo termo da inequação. Mais 2 aqui. No lado esquerdo, ficamos apenas com x. Temos um sinal de menor ou igual, que não será alterado. Se somarmos ou subtrairmos a mesma coisa, hámos os lados desta inequação. De seguida, 1 mais 2 dá 3. Portanto, x tem de ser menor ou igual a 3. Qualquer x que seja menor ou igual a 3, irá verificar as condições da inequação. Experimentem qualquer x que seja menor ou igual a 3 e verifiquem vocês mesmos que realmente verifica as condições desta inequação. Não devia ter-lhes chamado equação, pois, na verdade, é uma inequação. Vamos, então, pôr o conjunto de soluções numa reta. Então, aqui temos o 0, o 1, o 2, o 3. Deste lado, temos o menos 1, menos 2. Portanto, x deve ser menor ou igual a 3. Pode ser igual a 3. Portanto, preenchemos o círculo. Ou inferior a 3. Então, o conjunto de soluções é sombreado a cor de rosa. Tudo o que seja menor ou igual a 3, podem verificar por vocês mesmos. Por exemplo, se x for igual a 3, temos 3 menos 2, que é igual a 1. 3 é a solução, porque pode ser menor ou igual. Se o subtraírem 2,99999 menos 2, obtém 0,99999, que é menor do que 1. Podem continuar a testar qualquer um destes números no conjunto de soluções cor de rosa. Vamos fazer só mais um. Digamos que temos x menos 32 é menor ou igual a 0. A mesma lógica. Vamos ver nos livros do 32, do primeiro termo, e somamos 32 ao lado direito. Do lado esquerdo, ficamos apenas com x, e do lado direito, 32. Bastante simples. Usamos a mesma lógica que quando representamos a reta numérica. Vou desenhar a reta numérica. Aqui temos o 32, o 33, o 31. Podemos continuar a acrescentar números à direita e à esquerda do 32, se quiséssemos. O conjunto de solução é tudo igual ou menor a 32. Portanto, poderia ser igual a 32 ou menor. Sombreamos, então, os números abaixo de 32. Lembrem-se de que temos um círculo cheio, porque 32 é a solução para esta inequação, devido a esta ter um sinal de menor ou igual. Nesta não tínhamos um sinal de menor ou igual, e essa era a razão pela qual o 40 não faz parte do conjunto de soluções. Bom trabalho.